Bom galera, como combinado e prometido, estou de volta. Mais uma análise aí para a gente fazer para vocês e vamos separar agora um pouco a situação. No vídeo anterior eu falei de como já estava azeda a situação da relação interna entre a SAF do Vasco e a Comissão Técnica de Ramon Dias. E no vídeo anterior a esse eu falei da questão dos bastidores ali, da questão da saída e que alguém ou de um lado ou do outro está agindo de mau caratismo e a situação deve acabar caindo realmente nos tribunais pela questão da multa, tá bom? Nesse vídeo aqui específico a gente vai falar só sobre a gestão da 777 no baixo da gama que está para completar dois anos em setembro. Daqui a cinco meses já de forma oficial. É bem verdade que nós tivemos aquele período pré-SAF que já tinha entrado os 70 milhões e eles já acompanhavam a coisa ali um pouco de perto, tá bom? Então em linhas gerais é o que a gente vai discutir nesse vídeo aqui e gostaria que vocês prestassem bastante atenção e assistissem o vídeo todo, beleza? De antemão, pedi para você deixar o like no começo do vídeo que me ajuda bastante e quem está chegando aqui pela primeira vez, por favor, se inscreva aí no canal e ativa também o sininho das notificações. Quem quiser conhecer um pouco mais do meu dia a dia também, me segue lá na minha conta pessoal no Instagram. E antes de eu começar a análise, só um breve lembrete, tá? Mês de maio agora é dia das mães e você, primeiro ou segundo domingo do mês, você que quiser presentear a sua mamãe, por que não ir lá na Golcase, tá? Eu falo muito para vocês dos produtos licenciais oficiais do Vasco da Gama, mas não é só produtos de futebol, tá bom? Inclusive vou deixar passando para vocês aí do meu lado direito, tá? Vocês estão vendo aí linha, inclusive mais feminino. Você tem linhas exclusivas aí de futebol, todos os grandes clubes do futebol brasileiro tem parceria com a Golcase, que você tem capinha de celular, você tem carregador portátil, você tem garrafa térmica, tá bom? Então, mochila, enfim, tem muita coisa legal lá no site, mas tem linha da Disney, tem linha da Marvel, tem linha religiosa, tem muita coisa legal, tá? Quem quiser comprar do Vasco, beleza? Usa o cupom que está passando para vocês aí na tela GolVasco, você ganha frete grátis e um descontinho extra aí no seu carrinho. Quem for comprar as capinhas, comprando duas, você leva quatro. É uma oportunidade de você comprar um presente bem legal, mas em conta, de muita qualidade para presentear a sua mamãe, você faz um mix, pega alguma coisa para você. A capinha é uma ótima oportunidade, com duas você leva quatro. Dá para você dar uma para sua esposa, para quem é casado, para sua própria mãe aí, de quebra, tu pega duas para tu. Coito que sabe, está bolado com o Vasco, gosta de super-herói, de desenho e de outra coisa, você pode pegar lá, não, eu estou bolado com o Vasco, mas eu sou Vasco mesmo, pode ir lá pegar as capinhas do Vasco. Então, tem muita coisa legal, beleza? GolCase, parceiro do canal de bolaço, mas não esqueça de usar o cupom GOVASCO para garantir o frete grátis e o desconto extra no carrinho, beleza? Chegou a linha também da RNBA, que eu sou super fã. Dito isso, vamos aqui começar a nossa análise. Antes de eu falar da 777, a gente precisa dividir as coisas, porque tem uma galera que tem uma dificuldade enorme de saber separar. Uma coisa é a SAF, outra coisa é a empresa, tá bom? Que vai tocar e vai operacionalizar a SAF. De antemão, eu já adianto, eu não quero que o Vasco volte a ser gerido e tocado pelo associativo, tá? Deixando bem claro isso aqui. Dito isso, a gente vai ter que passear um pouquinho no tempo aqui, pra entender um pouco as coisas. Como eu disse, a 777 entra no Vasco por volta ali de setembro de 2022, sem poder fazer muita coisa. Janela de transferências fechada, não dá pra trocar mais jogador no máximo e podia fazer a troca de treinador. E eles botaram os salários em dia e melhoraram um pouquinho a estrutura e deram esse respaldo financeiro pro Vasco ir até o final da temporada com os salários em dia. Nem em 2023, não. Aí já era a gestão completa deles. O clube na primeira divisão, um elenco pra ser dizimado da Série B e construir um elenco de Série A. O Vasco já havia, naquele momento, contratado o Paulo Brax pra ser o homem forte do futebol. O Jorginho, que vem naquela missão, subiu o time da segunda pra primeira divisão. Não houve renovação do contrato dele. E o primeiro ato da gestão é contratar o Maurício Barbieri. Que já de cara gerou muita insatisfação para com o torcedor. Porém, dentro da leitura da empresa, eles buscavam um profissional que já tivesse essa experiência de trabalhar dentro de um clube empresa. Como ele vinha de anos fazendo, até que sim, o Edwin Bragan tinha um bom trabalho. Ele foi oportunizado no Vasco. E pra ter alguém de um pouco mais de peso ao lado dele, juntamente com o Maurício Barbieri, veio a contratação do Águia Braga. Então, esses eram os testes de ferro do Vasco no início de 2023. Paulo Brax, Maurício Barbieri e Abel Braga. Esse tripé era quem dava as cartas no futebol do Vasco. É feita a primeira janela. O Vasco gasta mais de 100 milhões de reais no início do ano. E hoje, daquela primeira janela, nós temos Léo, Lucas Piton, Léo Jardim. Infelizmente, o Jair teve o problema da lesão. Então, acabou ficando essa galera aqui. Então, essa foi a primeira janela. Muito buraco. Faltou muita peça. Também entendo que não era pro Vasco ser a lanterna do Campeonato Brasileiro. Mesmo com aquele elenco. Acho que o trabalho do Barbieri no estadual foi bom. O Vasco não foi campeão da Taça Guanabara por um pontinho. Nas semifinais, fez jogos duros contra o Flamengo. Mas acabou. Sendo eliminado até por erros e falhas individuais. No segundo jogo, perdeu um caminhão de gol. E acabou eliminado por um time que é até superior a ele. O grande vexame ali ficou pela conta do ABC. Chega o Brasileiro. O Vasco, inicialmente, até faz jogos competitivos. Mas acaba arreia no pneu. Acho que o Barbieri pecou muito no trabalho dele no Campeonato Brasileiro. E o Vasco não tinha time pra estar na lanterna. Aí a gente começa a falar aqui da gestão da 777 de forma mais dura. Eles são muito distantes e muito lentos pra tudo. Porque o Vasco já era pra ter demitido o Barbieri com muita antecedência. O Vasco tomou 4x0 pro seu maior rival num primeiro tempo. E nem assim a gestão da 777 foi capaz de demitir o Maurício Barbieri. O Barbieri, depois de demitido, o Vasco fica com o treinador do Sub-20 por 4 rodadas. E praticamente com um mês depois do Maurício Barbieri demitido, o Vasco afundado na lanterna do Campeonato Brasileiro, ele vai contratar um treinador. O Paulo Brax convoca aquela entrevista coletiva, fala que vai se passar uma linha dali pra frente. E dali pra frente as coisas iam ser diferentes. Ele detecta que o Elenco tinha muitos jogadores jovens, que é a metodologia e o modo dos operantes da empresa. E pra salvar aquele BO, o Vasco tinha que fazer o quê? Encorpar o Elenco. E foi inclusive confirmado pelo Paulo Brax na entrevista que ele deu ao Bola da Vez. E por esse motivo, o Vasco foi ao mercado na janela do meio do ano passado, atrás de jogadores mais experientes, como Payet, Medel, Rossi, Maicon. Tudo jogadores aqui acima de 30, alguns até bem acima de 30. Então há ali uma mudança no perfil de contratação por esse motivo. Único e exclusivamente. O Vasco, a duras penas, fica na primeira divisão. E aí eu vou me aprofundar na divisão dos departamentos mais agora, nesse segundo ano. O que você imaginava numa troca de 23 para 24? Você tem uma espinha dorsal montada, vai ter dinheiro de novo pra investir. Você faz as contratações pontuais, aonde o time tem carências. E aí já a partir de 24, você dá um salto. Talvez não pra ser campeão, mas já pra ficar do meio da tabela com tranquilidade. Já ser um time mais cascudo. Antes da gente falar das contratações, a gente precisa falar das saídas. O Orediano, que começa num expressinho dando pinta ali de que 24 ele podia ser útil, e talvez depois de um ano de adaptação ser importante, bateu o pé, fermigué e disse que queria, porque queria ir embora, e era isso ou era isso. E o Vasco perdeu um jogador que poderia estar sendo importante nesse ano no Vasco. O Gabriel Peck foi vendido. Os dois pontas direitas do Vasco do ano passado, e reconhecidamente com qualidade, cada um com uma característica, o Peck mais aquele jogador motorzinho vai e volta, o Orediano de mais refino técnico na hora de jogar, e deixando mais um pouco a desejar na hora de marcar, foram embora. Então você ficou meio que órfão ali por aquele lado direito. O Marlon Gomes, que era o Coringa daquele time, que de origem ele é um segundo volante, e seria o substituto natural do Paulinho, nesse período de lesão aí do Paulinho, foi negociado. Nós tivemos a saída desses três jogadores, que tecnicamente nós sabíamos que tinha condição de entregar bastante em 2024. Somado a isso, o Vasco deu um azar. Nós perdemos os dois melhores volantes. E a troca de um Paulo Braque sem nome para a chegada de um super experiente vencedor, diretor executivo, como o Alexandre Matos. Pulo de 10. Todo mundo, inclusive eu, fez festa e achou, porra, agora vai. E aí a gente começa a ver, e o vídeo lembrando que é para falar da 777, mas eu estou querendo refrescar a memória de vocês, para vocês juntarem informações, para vocês formarem a sua opinião. O trabalho de 2024 não era difícil. O trabalho de 2024 era só qualificar um pouco mais o elenco, melhorar a estrutura do departamento de futebol, e seguir o Vasco crescer em outros departamentos que não só o de futebol. E aqui a gente começa a falar. A 777 é muito lenta, é muito morosa, tem um perfil de compra de ativos no mercado, que não faz do Vasco ser um time que vai brigar por parte alta na tabela. E aí a gente vai dar uma passeada no elenco do Vasco. Os nossos quatro goleiros são o Léo Jardim, Kehler, Pablo e Felipe Cabriel. Dois goleiros na base, até aí ok o Kehler, que veio com baixo custo para ser reserva, e o Léo Jardim, que foi um baita do macio. Na lateral direita, o Puma Rodrigues custou 10 milhões de reais, e vem sendo pouco utilizado nessa temporada. Acho até que ele merecia ser pelo menos utilizado à frente do Rolás, que foi um pedido do Ramon Dias. É um jogador que acrescentou praticamente nada ao Vasco desde que chegou, mas na escolha do Ramon, o Puma virou a terceira opção. Na lateral esquerda, um baita de um acerto, que foi o Piton, o Vitor Luiz sequer estreou até agora. Aí por deficiência do Vitor Luiz, ou porque o Ramon não gostou e foi uma contratação única e exclusivamente do Alexandre Matos, já que é um atleta que passou durante muitos anos nos clubes onde o Alexandre Matos esteve e foi campeão com ele, era um jogador de sua confiança. Já tem um bom tempo que o Vitor Luiz chegou e sequer ele atuou sobre o comando do Ramon Dias, que já deixou o clube. O Paulo Henrique era um lateral que eu acho que ele é interessante para a composição de elenco, mas não é um lateral que você confie de olhos fechados que ele vai te ser regular o ano inteiro. Ele te deixa um pouco a desejar. E na zaga, nós mantivemos o Léo, nós temos o Medel, que nesse ano começou a ter um declínio e não vem jogando bem no primeiro momento no sistema de três zagueiros, agora voltando para o sistema tradicional ali do 4-3-3. Fez uma boa estreia contra o Grêmio num dia que o Grêmio estava muito mal, também diga-se de passagem, e agora fez um jogo ruim. Temos que botar também na ponta do Chá a questão do problema familiar da mãe, duas semanas sem treinar, ele voltou do Chile para o jogo. Vamos ver o próximo jogo do Medel. Mas muita gente defende a saída do Medel do time. O João Vítor é a grande polêmica da temporada 2024. Primeiro que era o setor que o Vasco estava melhor no ano passado. Se você pegar as posições, óbvio que no gol só atua um, o Léo Jardim garantiu a dele, e a lateral esquerda ali, o Piton também, mandou super bem, são dois pilares do time. Ninguém questionava a zaga do Vasco. Medel e Maicon fizeram uma das melhores duplas de zaga do Campeonato Brasileiro do ano passado no segundo turno. Você ainda tinha o Léo. E aí o Vasco contrata mais um zagueiro que eu acho válido, mas pagar 32 milhões, podendo ser 42 milhões de reais, sendo a maior contratação da história da era da safra, muito complicado. E aqui foi um terço só do que o Vasco gastou na temporada 2024 em reforços. E é um jogador, que aí a gente pode discutir se merece ser titular na vaga do Medel ou não, que nem sequer é um titular absoluto na temporada do Vasco. Eu não sou contra o João Vítor estar no elenco. Eu acho que sim, ele é uma peça que te acrescenta ao grupo, mas sou completamente contra a se pagar 32 milhões de reais pelo João Vítor. Se a escolha é João Vítor custando 32 milhões ou sem o João Vítor e sem gastar 32 milhões de reais, eu vou na opção sem o João Vítor e sem gastar 32 milhões de reais. Vai um outro zagueiro mais barato. E óbvio que teria um zagueiro de qualidade mais barato que nesse momento sequer o João Vítor é uma peça inquestionável no elenco. Vou para uma outra grande polêmica aqui. O Vasco socou 5 milhões de dólares no esforça, que eu acho que é um jogador que vai compor o elenco do Vasco, mas eu não aprovo sob hipótese alguma a contratação dele por 5 milhões de dólares. E vocês lembram que no ato da contratação eu levantei um questionamento para vocês. Alguma coisa estranha tem. Por quê? Um jogador que é titular tem mais de 100 partidas num clube de primeira divisão da Argentina com a idade que ele tem jogando na seleção de base do país dele nenhum clube da Europa o comprou. Eu não sabia do que era mas chegando no Vasco eu ia descobrir. E para mim eu até comentei isso eu vi um dos jogos dele no pré-olímpico eu falei cara a Argentina já estava classificada eu falei será que eu escolhi o jogo errado do esforça para ver? Achei ele assim meio cansado meio sem força joga meio trotando de repente estava se poupando e não é o esforça ele tem bom passe bola longa mas é lento não tem muita intensidade não tem muita força não deixa a tua zaga tão protegida diferente do Hugo Moura que eu acho que ajudou e eu gostei desses dois primeiros jogos dele e repito que não é um cara muito virtuoso com a bola no pé mas para essa função do jogo sujo de marcação ele vai te ajudar e também ele não tem capacidade física de ser esse cara que vai armar o time que vai na área do adversário e vai voltar como o Paulinho faz então a gente tem aqui o terceiro reforço mais caro da história da safra do Vasco sendo um atleta que se quer eu confio e eu preciso falar aqui de dois jogadores como é que eu pago 18 milhões de reais num jogador para ser reserva alguém tem alguma dúvida de que o Cleiton vai ser reserva do Verrete a temporada inteira se sabidamente eu estou contratando uma sombra para um jogador que é titular inquestionável e um dos pilares do elenco do Vasco eu não posso gastar muito para contratar esse jogador não faz sentido ele custou a metade do que custou o João Vitor que já foi um absurdo e aí o Watson é uma leitura equivocada dos scouts de quem contratou o Watson não é mau jogador ele não é mau jogador ele não é um cara grosso não é um cara cadeludo muito pelo contrário ele tem passe curto ele tem drible ele tem qualidade mas você vê o que a gente falava do Gabriel Peck em 2022 em 2021 o Watson é o Peck velho com um adendo o Peck era magro mas o Peck até tem uma boa estatura agora que o Peck deu mais uma encorpada você já não olha mais para o Peck como um jogador franzino o Peck não é grandalhão não tem 1,80 mas ele tem na casa de um 7,5 um 7,5 então a estatura ok o Watson não o Watson é magro e bem baixinho e ele tem dificuldade na parte física ele não jogou muito na França por isso chegou no Vasco naquele jogo contra o Flamengo olha quanto tempo isso tem e até agora o Watson não tem sequência por questão física ele até jogou muito bem naquele jogo contra o Flamengo ele foi importante no primeiro jogo do Vasco na Copa do Brasil contra o Marcelo Dias eu acho que ele tem qualidade mas eu fui lá e gastei 26 milhões de reais um jogador que hoje está atrás do Rossi está atrás do Rayan que estava dentro de casa então tem muito problema na montagem desse elenco do Vasco é muito recurso gasto em jogadores que não te entregam tanto e de novo o Vasco tem um elenco recheado de jogadores pela metade uns que atacam bem defendem mal uns que defendem bem mas não produzem com a bola no pé o Galdames foi uma empurrada da 777 de um jogador que estava num outro time do grupo que era o Genoa contra o Aspirano empurra no Vasco lá para ver se serve os scouts olharam ok fez alguns jogos ok ali no estadual mas visivelmente eu já havia apontado isso nele aqui ele é similar um pouco ao Esforza a diferença é que ele é mais velho e está mais pronto mas é outro jogador que tem bom passe o passe do Galdames é muito bom mas é um cara que marca fofo não tem intensidade não te dá muito volume de jogo cansa rápido e é mais um jogador com esse perfil similar que o Vasco tem dentro do elenco então a visão e a montagem de elenco da 777 é muito precária e a gestão como um todo ela é ruim ela é morosa ela demora nas contratações e eu preciso passar aqui em alguns pilares sobre a gestão da 777 eu encerro aqui a minha análise o Fernando Campos que é o jornalista da ESPN Brasil baita de um profissional inclusive torcedor do Vasco fez o seguinte comentário lá no Twitter que eu concordo bastante sem técnico sem patrocinador master sem diretor comercial sem melhorias significativas no CT mais de 200 milhões de reais investidos desde o ano passado e um elenco pior em 2024 3 pontos em 4 jogos do Brasileirão essa é a patética gestão da 777 e dos incompetentes que comandam o Vasco muitas promessas um panorama nebuloso e o caos constante instalado no clube há 23 anos uma verdadeira zona com o selo da pior safra do Brasil e eu nem vou me estender muito porque eu fiz questão de pegar esse comentário do Fernando Campos porque ele resumiu o Vasco nesse exato momento está sem treinador e o questionamento que eu fico vai ser igual o ano passado vai demorar quase um mês para contratar um treinador ou nós vamos ter um treinador rápido lembrando que quarta-feira tem jogo de ida da Copa do Brasil contra o Fortaleza que a gente não é favorito inclusive o favorito e muito para o jogo é o Fortaleza e a gente sabe quanto que é importante essa competição do ponto de vista financeiro eu nem acho que o Vasco tem condição de ser campeão na Copa do Brasil mas falando prisma financeiro seria importante avançar na competição e o Vasco bem provavelmente vai com o treinador do Sub-20 patrocínio Master já falei isso aqui no canal o Vasco abriu negociações no mercado e sim dá para ganhar mais de patrocínio Master tanto é que o Fluminense conseguiu um belo de um contrato com a Superbet na casa ali de 50 milhões de reais dá sim para conseguir valores melhores mas primeiro você fecha com um novo patrocinador Master e depois você rompe o contrato que você tinha o que o Vasco fez o Vasco rompeu com a PixiBet porque abriu negociações com algumas empresas esses negócios não foi à frente o Vasco teve que pagar uma multa para a PixiBet perdeu dinheiro pagando a multa e sequer tem um patrocinador Master e está deixando de receber esses recursos que pingam mensalmente que compõem o valor do contrato anual diretor comercial o Caetano Marcelino foi demitido a uma cacetada de tempo do Vasco e por um trabalho realmente ruim que foi feito o Vasco não teve avanço nas rúbricas de receita dele no departamento de marketing e não tem ninguém não tem ninguém inclusive eu sei que a SAF procurou a associação para ver se eles ajudavam na questão do fechamento de novo patrocinador Master essa informação eu tenho essa informação é exclusiva minha aqui do canal Futebol Aço a SAF procurou a associação para ajudar na questão do patrocinador Master não estou dizendo que isso foi agora mas houve sim esse pedido e esse help para ver se ajudava no mercado o CT que eu frequento com constância melhorias muito tímidas é bem verdade que a parte onde ficam os atletas a sala de musculação o refeitório a imprensa não tem acesso eu nunca pisei lá mas desde que eu estou lá tiveram modificações sim a colocação dos bancos de reserva a melhora considerável do gramado layout e alguns desenhos do Vasco foram colocados teve uma melhora na sala de imprensa que não existe mais a comissão técnica do Ramon Dias pegou a sala de imprensa para ser uma sala da comissão hoje não tem mais sala de imprensa dentro do CT Moacir Barbosa tanto é que as entrevistas coletivas estão acontecendo em São Januário a do Hugo Moura que foi a mais recente eu estava presente foi lá porque não tem mais sala de imprensa dentro do CT Moacir Barbosa e é um pouco disso recursos astronômicos gastos num time que não é confiável e a gestão da 777 é horrível e aí porque que eu sou completamente contrário à empresa você vê que eles não tem tato nenhum para futebol é só você dar uma passeada e dar uma olhada como andam os clubes da 777 mundo afora você vê também as próprias tomadas e decisões deles no Vasco como são equivocadas e tardias e não tem projeto esportivo você não olha para o elenco do Vasco para as movimentações que o Vasco faz no mercado com olhos de um dono que visa título você vê que visivelmente o Vasco foi adquirido para ser balcão de negócio tanto é que a chamada do Josh Wander no Ramon Dias foi em que sentido quero que use mais a base tem que usar mais a base porque a crescida de rúbrica de receita deles na virada do ano e no ano passado foram as vendas de Andrei Eguinaldo Marlon Gomes Pec e o Pedro Raul que o negócio desandou o Vasco graças a Deus conseguiu se desfazer e ainda tendo lucro na operação da compra barra venda do Pedro Raul então você vê que não tem projeto esportivo então vi de todo o cenário você vê as notícias internacionais da empresa são as piores possíveis são as piores possíveis então pra mim eu não consigo enxergar futuro no Vasco com o A777 pô Dinguem tu tá com saudade do associativo Deus me livre de forma alguma qual é o meu desejo qual é a minha vontade que aparecesse um comprador e tirasse a A777 do Vasco uma empresa mais consolidada com mais experiência no mercado e que tivesse visão e desejo esportivo no Vasco que eu não vejo eu vejo desejo financeiro na SAF do Vasco da Gama você pode olhar e ver o movimento que acontece no Botafogo e por exemplo no Bahia nessa temporada já é uma montagem de elenco diferente tá o Botafogo de novo é muito cedo ainda pra falar mas o Botafogo de novo é líder do campeonato brasileiro sou assim muito contrário à empresa que hoje tá no Vasco não sou favorável que o Vasco volte pra mão da associação mas não consigo ver com bons olhos a manutenção da empresa que hoje tá à frente do Vasco a própria questão aí do episódio da saída do Ramon Dias agora é mais um exemplo como é que você dá o microfone a sala de imprensa o banner e a comunicação oficial pro Ramon Dias em milhão dias logo após do desligamento deles e já com esse bateção de boca interna da questão de foi mandado embora ou pediu demissão podendo ter uma brincadeira de mais de 15 milhões de reais agora na justiça é amadorismo puro atrás de amadorismo quer uma informação só pra sinalizar pra vocês de uma coisa boba mas você vê como é que é bagunçado o negócio o Vasco fez uma publicação nas redes sociais dele no dia do goleiro de que as camisas de goleiro já estavam disponíveis nas lojas da gigante da colina então você que ficou empolgado viu a camisa do Léo Jardim quer comprar nova a verde com a bola apolo alusiva aquela camisa do Carlos Germano lá da Libertadores você não pode comprar a camisa não o Vasco solta nas redes sociais dele de que a camisa está disponível nas lojas e nenhum lojista recebeu as camisas nem a mega loja de São Januário e nem previsão pra entregar a camisa tem tá porque já deram algumas datas e aí eu estou me referindo a capa a capa não tancou a produção do material pra entregar pro Vasco e pros lojistas sendo que já que a capa engoliu barriga e não conseguiu como é que a comunicação do Vasco oficial divulga que a camisa está disponível na loja não tem a camisa de goleiro nova fiquei sabendo inclusive que os novos uniformes de treino comissão técnica pra temporada 24 e 25 devem estar chegando essa semana o Vasco deve estar trocando aí todos os seus uniformes de treino viagem etc né mas a camisa de goleiro ainda não chegou ainda pros lojistas então você vê a bagunça acontecendo em tudo quanto é área então de verdade aí na gestão do E777 eu não nutro muito futuro pro Vasco não beleza? sei que o vídeo ficou bem longo bem extenso mas pra falar de um assunto sério a gente precisa argumentar um pouco mais a fundo tá bom? quero te ouvir deixa sua opinião aqui embaixo nos comentários beleza? 1, 2, 3 futebolasso tamo junto família a qualquer momento de volta mais tamo junto valeu fui